No GDF TV de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o diretor do Procon, Marcelo Nascimento. Ele explicou as diferenças entre os procedimentos de troca entre produtos comprados de maneira presencial e online. E deu dicas de como você pode se proteger de fraudes e golpes. Bom, nós permanecemos em um ano ainda de pandemia, um ano muito difícil, mas eu considero que o Procon teve uma atuação bem exitosa atendendo a população do Distrito Federal. Nós ampliamos a forma de atendimento, hoje o consumidor pode, inclusive, registrar sua reclamação por e-mail, sem necessidade de vir presencialmente em algumas das 10 unidades do Procon que nós temos aqui no Distrito Federal. Oferecemos também cursos voltados aos fornecedores, para que os fornecedores e os lojistas fiquem mais capacitados para atender na ponta o consumidor. Bom, nas lojas físicas, em que o consumidor vai presencialmente até o estabelecimento e efetuar a compra, ele tem que verificar com o estabelecimento previamente se é possível fazer troca, se ele aceita troca. Por quê? A loja física não é obrigada a trocar o produto que não tem um defeito. Já nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, que são as compras por telefone, pela internet, nas redes sociais, aí sim o estabelecimento é obrigado a trocar o produto ou cancelar a compra, independentemente de defeito no produto. Então o consumidor tem um prazo de até 7 dias após o recebimento do produto na sua casa, para desistir da compra ou solicitar a troca do produto que for adquirido. Nas compras realizadas pela internet, o consumidor tem que, primeiramente, pesquisar a reputação daquela empresa. Feito isso, no site ele vai ter que verificar alguns requisitos de segurança. Se o site apresenta aquele cadeado de segurança, se o site informa o CNPJ, se possui endereço físico também, quais são as formas de pagamento. É muito importante porque, geralmente, os sites que somente aceitam a forma de pagamento como sendo transferência bancária ou boleto de pagamento, geralmente, costuma ser fraude. Então, esses são alguns requisitos prévios que o consumidor tem que ficar atento antes de realizar a compra. E não comprar por impulso. A gente sempre orienta que o consumidor faça uma análise do seu orçamento pessoal, do seu orçamento familiar. Lembrando que, hoje, no Brasil, nós temos mais de 60 milhões de endividados no país, sendo que cerca de 33 milhões são super endividados. São pessoas que se encontram numa situação realmente muito difícil de conseguir pagar todas as suas despesas de forma pontual. Quer informação segura e oficial? Corre no site da Agência Brasília e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto